Deus do segredo, sempre me ouve, sempre me ouve. Deus do segredo, sempre me ouve, sempre me ouve. Deus do segredo, 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 sempre me ouve. E os teus altars Jesus O fatal Ele morrou Com o casal A florinha Chorou um vinho Para si E Deus Senhor E os teus altars E os teus altars E os teus altars E os teus altars E os teus altars